E aí, galera, posso sentar aí? Posso sentar com vocês aí? Vai mais um? Dá licença. A sobrinha da guitarra. Vamos ver como é que é assim. Ele tá boa, né? Qualidade, né? Tem macarrão, tem frango, tem cenoura. Muito bem feito. Parabéns, parabéns pra quem fez a sopa, né? São os voluntários aqui. Gostaram? Tá bom, tá? Comer a sopa? Moro aonde, cara? Como é que é lá? Eu moro lá perto da Sanko, lá, lá. Não, mas como é que o lugar onde você mora lá é de... É na rua mesmo? É, na rua. Eu moro lá perto da HPS. Pelo da HPS? Mas como é que é a estrutura lá? É de lona? Como é que você montou ali? Não, ali eu boto um cobertor do lado ali, do HPS, na frente e embaixo do... Da Marquisa, sim. Da Marquisa, exatamente. Foi quando choca, não faz frio aí? Sim, pois é, no frio. Complicado. Complicado. Passado, né? E aí, vim pra cá, tá vindo direto? Ou é a primeira vez? Não, eu vim faz uns 5, 6 dias, rapaz. 5 dos mais frios, assim? 5 dos mais frios, exatamente. E me diz uma coisa, você... Hoje vai ser um dos dias mais frios, velho. Vai. Vai, como tá sabendo? Não tô. Não, sério, mas vai bater recorde? Sério. Se não, ó... Se hoje, essa noite, essa quinta-feira vai ser a mais fria do inverno, E amanhã, na madrugada, né? Sexta-feira, pode até bater recorde. Não, só pode, mas não... Na Runda, por caramba. Tem jeito, né? Não, não. Outra coisa, se eu não tivesse aqui, por exemplo, pra aquecer na Runda, faz o quê? Muita gente... Fogueira, velho? Fogueira não, muita gente. Toma um... Aí entra na fogueira, né? É o fogueira interno, né? É o outro dia. O projeto tem mais de seis anos dela, que foi a pessoa responsável pra informar toda a comunidade da rua e foi criada a partir daí. E essa moça é brisca e por isso que ela é tratada por tanto carinho. Que história, hein? É verdade. Daqui a pouco eu vou, vou tomar boi e daqui a pouco eu volto, hein? O projeto tem mais de seis anos dela, que foi criada a partir daí, que foi criada a partir daí, que foi criada a partir daí, que foi criada a partir daí. E aí